Fala, interrompi você, Vamp. Essa história de... Eu participei de uma negociação sem querer, sem saber de nada e um cara que deu super certo no Corinthians que foi o Balbuena. O Elinho, o Edmundo, tem um cara que é o rei do futebol e que começou com o Renan e com o Elinho. Sim, Elinho. O futebol hoje que todo mundo pratica aí, virou uma febre agora aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro já há mil anos. O Edmundo tinha o famoso passa, chamado Elinho, que era esse cara que era o rei do futebol. Eu sempre me dei bem com o Elinho tudo. E aí me liga o Elinho pelo WhatsApp. Só que a foto aparece uma bola. Uma bola. Ô, Pedro, tudo bem? Tudo bem? Oi, Elinho, como você está? Tudo bom, tudo bom. Pô, velho, eu vi que o Corinthians está precisando de um zagueiro. O Corinthians vendeu o Gil. Está precisando de um zagueiro aí. Fala aí com o Tite se não interessa o Balbuena, zagueiro, do Libertar. Eu falei, velho, eu não sou empresário não, mas, ó, você está pedindo esse favor, conheço algumas pessoas do Corinthians, eu vou falar desse jogador aí. E falei com os caras do Corinthians. Quando chegou, eu dou uma amizade com o Tite, chegou no Tite, pô, o zagueiro, o Balbuena, tranquilo, a gente quer, de olho fechado. E eu estou vendo aqui nos programas, desenrolou o Balbuena, chega no Corinthians. Balbuena vai mandar um tatuapé, os caras aqui, o Elinho, me ligam e falam, Peter, o Balbuena quer te conhecer, quer te agradecer pela indicação lá que você deu e deu certo. Vamos jantar. A gente está em tal hotel, no tatuapé. Eu cheguei no tatuapé. Vamos jantar. Estou lá no hotel esperando, no carro. Aí eu falei, eu já estou aqui na porta, cadê vocês? Não, a gente está aqui, os três. Balbuena, um empresário dele, um argentino, e esse Elinho. Esse Elinho eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida, amor. Eu falei, caramba, eu estava achando que eu era ali um playboy lá, o que era o staff do Edmundo. E o Balbuena veio, jogou muito no Corinthians. Muito. E está hoje no... Está lá no Zenit, ou no Spartak de Moscou. E virou meu amigo. Dinamo. Dinamo, né? Então tem isso de você não ir e tudo. Quando surgiu logo esse morro. Mas eu pensei logo na história do Morro Aquino, que a gente estava presente aqui no esporte. O São Morro falou, será que o Atlético Mineiro foi lá mesmo? Eu sou presidente, estou com um projeto. Tem um estádio que vai ser congelado. Escolheu o técnico, mas surgiu assim... Vamos tentar com esse caso. Aí quando saiu... Como o Luxemburgo era a segunda opção no Palmeiras, em 93. O Tele não era a primeira opção, foi em 90. Mas quem já estava lá atrás. Não, 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 não. Não, não, mas não estou analisando isso. Não estou analisando isso. Quem terá sido o Vampeta do Atlético? Tipo assim, porque surgiu... Alguém deve ter falado. Sim. Vai para o Abel no Palmeiras. Se der certo, vão aparecer vários pais. Lógico, lógico. Está certo? Já contei. Mas o Abel que deu muito certo. É igual o do Abel Ferreira. Mas o do Abel, o pessoal chuta mesmo. Porque às vezes acontece, a gente já contou o Jorge Jesus aqui. E de novo, gente. Ah, é a segunda opção, é a terceira opção, não importa. Estamos de volta. Todas as nossas emissoras. Todas as plataformas. Todas as plataformas. Inclusive a Marítima. Dando certo a negociação, é maravilhoso. Não importa se é a primeira, a segunda. E vou falar por mim, até porque já rodei bastante. Eu já fui a oitava opção em algum dos lugares que eu trabalhei mesmo. Inclusive um grande chefe, amigo meu até hoje, uma vez ele falou, olha, se não der certo, conhece, te comentareça, conhece, conhece seu jogador, conhece seu treinador, você vai. Graças a Deus do errado contra os sete caras, aí eu fiquei um tempinho empregado no lugar lá. Graças a Deus sair depois também. Principalmente o futebol, é. E isso aí, qualquer divisão, eu tava na terceira divisão lá com o Grêmio Osasco, lá em Osasco, o Baidec, campeão mundial com o Grêmio, tudo, chegou de contra o treinador pro dono do time, que a gente, lá o clube tem dono, né, o Odax, e falou, traz aí o Brito, é irmão do Romero Brito, auxiliar do Maurinho. Aí o seu marido, ele topa trabalhar aqui no Brasil, auxiliar do Maurinho, topa. O Baidec trouxe, levamos o cara para os assuntos, A3, terceira divisão. E eu comigo assim, porque pensando, bom, auxiliar do Maurinho, vem, vem pra cá, pra terceira divisão do campeonato paulista, não é nem do brasileiro, do campeonato paulista, chegou o Brito, irmão do Romero Brito, irmão mais velho. Romero Brito aí, pinta-quadra. Sim, artista. Artista, é. O Van Gogh, é aquele cara que tá adeusado aí. O Ritikok, que faz umas gravações aí. O Roberto Carlos, que tá mais música aí. Inspirado em Romero Brito, o filho de um grande comentarista brasileiro, decidiu ser artista clássico. Isso, e popular pelas ruas. E popular pelas ruas, e o povo aplaudindo as autoridades. E aí, esse negócio de dar certo ou não, moda? Aí, ó, vem aí o Baidec, apresenta lá em Osasco, tal, porra. Começamos a jogar o campeonato paulista da terceira divisão. São José, Taubaté, e o Grêmio Osasco liderando o campeonato todo. Só que esse campeonato da 13 é transmitido pela Rede Vida. Tá um belo... E os jogos são o quê? Sábado às 16 horas, sábado à noite, e domingo às 11 da manhã. Eu tô lá em Osasco, no Rochedale, vendo o jogo pela Rede Vida, o Deco me viu. O Deco liga pra mim e falou, ô, Vapeta, onde é que você achou o Brito aí? E o Deco jogou no Porto, jogou em Sul, amigo do Moro, já tava no tempo. Onde é que você achou o Brito? Eu falei, não, o Baidec indicou aqui, pô. O auxiliar do Morinho. O que é auxiliar do Morinho, ó, pai? É churrasqueiro aqui do Porto. Eu digo, como é que é? Churrasqueiro do Porto. Não, ele auxilia a fazer o alimento. Fazer um churrasco pra nós, o Morinho, quando o time engana, Morinho quer fazer um churrasco, vem o Brito e bota ele... Eu digo, velho, não quero nem saber, eu sei que o churrasqueiro tá dando certo, o time é lindo no campeonato. É auxiliar do Morinho. Auxiliar alimentar. Auxiliar alimentar, pô. Terminou o jogo, eu fui lá, perguntou o Brito. O Deco me falou que você era churrasqueiro. Opa, não é assim, não. Eu me dei muito bem, o pai dele era meu amigo, jogamos juntos, e o Morinho gosta de mim, eu fico auxiliando ali, pede pra fazer um negócio, eu faço, eu digo, fica tranquilo que ninguém vai saber, tá dando tudo certo, e subimos pra A2. Pronto, acabou, né? E a arte é churrasco, ele comemora, né? Carne de primeira. A partir daí... Onde o segundo, no caso, que subiu na terceira pergunta, se é bolo no churrasco? Não, aí daqui a pouco eu digo, o cara é irmão desse pintor aí, Romero Brito, um quadro desse cara, eu vejo falar que é caro pra caramba. Vou ficar amigo dele pra ver se o irmão manda um quadro e eu faturo uma moeda aí. Ó, gente, vamos falar do Corinthians antes da caramba. É complicado, né?